A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o coronel Bilocque, disse para mim, Gregório Bezerra, diga filho da puta, eu sou um filho da puta. Eu olhei para ele e disse, coronel, a minha mãe era uma mulher honrada. Ele baixou a cabeça, eu também tenho mãe, eu também. Para mim ele foi esmagado ali. Diga filho da puta, eu sou traidor da pátria, eu sou um patriota, coronel. E por ser patriota que estou sendo aqui torturado. Gregório Bezerra, o meu país agora está livre. Eu respondi, o meu país será, o Brasil será livre, coronel. Amanhã ou depois, pelas massas sofridas, pelos democratas e progressistas e por todos os antifascistas. Diz que sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, vó, azulão, vai contar com o banheiro. Eu me fiz comunista, primeiro porque eu era um revoltado. Porque até a idade de 29 anos, praticamente, procurava um caminho. Eu tinha vontade de lutar, mas não tinha o apoio, não tinha uma pessoa que me esclarecesse. Então, em 1929, viajando no trem da Central do Brasil, um camarada que tinha sido meu companheiro, meu colega de trabalho em 1917. Isso é, alivante de pedreiro como eu. E chegou no meu ouvido, cochichou. Você já leu esse jornalzinho? Eu disse, de que jornal? Ele disse, a nação. Eu disse, de que nação? Ele disse, é um jornal editado pelo partido para as massas. Então, botou no meu bolso. Quando eu cheguei no alojamento, eu fui ler o jornal. Li, li, duas vezes. Até o fim da última página. Comecei na primeira página, fui o último. E verifiquei que o jornal falava uma linguagem diferente dos jornais existentes até então. Aquilo me impressionou. Como eu tinha um colega, primeiro sargento, era o sargento e antes, era o chefe dos sargentos lá no meu batalhão. Eu conversei com ele e mostrei o jornal. Ele pegou o jornal e lê e disse, olha, Gregório, isso é perigoso. Guarda porque você sabe que no circo de sargento tem colegas honestos, bons, humanos. Mas também tem colegas que, por mais uma divisa, é capaz de vender o seu próprio camarada, é preciso de delatar qualquer gesto dos colegas. Eu tomei aquele conselho, guardei o jornal, mas não rasguei. Meses depois, este mesmo companheiro, encontrei-me na central do Brasil. Ele chegou nos meus ouvidos e disse, tu já nesse a classe operária? Eu disse, que classe operária, rapaz? Ele disse, é o jornal do partido. Eu que queria o partido, que sonhava em encontrar com um comunista para me levar para o partido. Fiquei assim e ele botou a classe operária. Aí eu não mostrei mais a classe operária no quarto, para ninguém. Li a classe operária de cabarrabo, como diz. E gostei do jornal. Em 30, eu volto ao Recife, como o sargento instrutor, e lá o partido me procurou. Refletindo, aceitei o partido e ingressei. Depois, já em 1934, Luiz Carlos Prestes fez uma declaração pública, se filiando ao Partido Comunista do Brasil. O ingresso de Prestes deu um impulso extraordinário ao movimento de organização de bases do partido, não somente no setor operário, mas também no setor militar. Prestes ainda era considerado, naquela época, pelas massas trabalhadoras, inclusive pela pequena burguesia, estou vendo como o cavaleiro da esperança. Tinha um prestígio extraordinário. Em 1935, grupos liberais, partidos de esquerda e sindicatos, organizaram a Aliança Nacional Libertadora, frente única contra o fascismo e pelas reformas de base. A aliança cresceu. Isso fez com que atraísse contra si, não somente o imperialismo, como também pressão da igreja e pressão do latifúndio e do patronato. Então, Getúlio foi forçado, nessas condições, a fechar a Aliança Nacional Libertadora e desencandeou uma onda de repressão contra muitos dos seus associados. Com isso, Prestes, em nome do Partido Comunista, lançou um manifesto, concitando o povo à tomada do poder. Esse manifesto de Prestes, se atraiu muitos elementos de massa, afastou, por outro lado, grandes, grande número de intelectuais, de elementos progressistas, nacionalistas, que estavam de acordo com o Programa Nacional Libertadora, mas não estavam de acordo com o assalto ao poder. Em 23 de novembro de 1935, arrebentou o movimento revolucionário no 28 Batalhão de Caçadores, em Natal. Logo no primeiro dia, eu, pessoalmente, recebi um radiograma e tomei todas as medidas necessárias no sentido de comunicar o comando da revolução, que se achava reunido permanentemente. E recomendando de que não levantassem o batalhão, não defragassem a revolução em Recife, no dia de domingo. Isto por quê? Nessas condições, os quartéis ficam assim vazios. No dia 24 de novembro, era um domingo, nós íamos reunir o comitê militar, no sentido de planificar a melhor maneira do levante. Mas, acontece que nesta mesma hora que nós íamos nos reunir, chegou a ordem para defragar o movimento revolucionário. Mas, acontece que a reação, que já estava prevendo a defragação da revolução, tomou suas precauções. Então, se concentrou no pavilhão de comando. Tivemos que passar mais de 36 horas, tiroteando, até que se conseguiu dominar totalmente o quartel. O tenente Bejuchê, que era um dos chefes do movimento revolucionário, saiu para trazer a massa de operários, a massa de ferroviários, para pegar em arma. Mais de 4 mil pessoas vieram sobre a sua direção. E se distribuíram armas e munições à toque e a direito com aquela massa. A meu ver, o comando da revolução cometeu um grande erro. Porque aquela massa se está enquadrada entre os militares, que eram verdadeiros técnicos do ponto de vista militar, começaram a sair pelas ruas, tiroteando a torte e a direito. Isto prejudicou muito a coesão da força revolucionária, a falta de organização. Passados seis dias, o movimento estava sufocado em todo o país. A oposição democrática, indiscriminadamente, foi lançada às prisões e às salas de tortura. A partir do início de 1963, e eu estou falando sobre o Nordeste, principalmente em Pernambuco, o partido tinha me designado para trabalhar no campo. Foi uma tarefa que eu aceitei de mãos beijada, porque eu também sou de origem camponesa e fui assalariado agrícola desde os sete anos de idade até os nove anos. Doutor Júlio Maranhão, dono da usina Caxangá, seu gerente e alguns capanga liquidaram uma pequena comissão sindical que foram pedir a diferença dos seus salários que não tinham recebido. Nesta mesma tarde, em nome do partido, eu consitei a massa campesina. E fui muito franco para ela, dizendo que o único remédio para acabar com aquela matança de camponeses, de assalariados agrícolas, seria a união e a organização de todos eles, unidos e organizados dentro do sindicato. Era a única força capaz de deter a mão assassina do patronato rural contra os nossos irmãos camponeses. O fato é que indiquei como remédio também que, dali por diante, cada cantecino que fosse vítima do latifúndio, do usineiro ou do senhor de engenho, aonde ele caísse, morto ou ferido, deveria também morrer morto ou pelo menos ferido, um usineiro ou um dono do engenho. E apelei para os camponeses, dizendo, vocês são maioria. Os usineiros, os donos, os senhores de engenho e seus capangas é uma minoria insignificante. é tempo de vocês perderem o medo, porque o inimigo fundamental de todos nós é o medo. Até então, naquele período, em Pernambuco e Alagoa, em Pernambuco e Paraíba, já tinham sido mortos cerca de 22 camponeses, mais ou menos nessas condições. E era necessário frear aquele movimento. No Nordeste, particularmente em Pernambuco, onde o campesinato não tinha direito ao salário mínimo, não tinha direito à legislação trabalhista nem previdenciária, não tinha direito à coisa nenhuma, e recebia o salário de fome e de miséria. O salário era pago em vale para o barracão, onde o trabalhador agrícola era brutalmente, mais uma vez, explorado. Na qualidade dos gêneros alimentícios, no roubo do peso, quando o patrão vai somar a conta do trabalhador, sempre aumenta 15, 20% a mais do que, na realidade, ele deve. É o que os camponeses chamam o pulo do lado. Então, a situação, se era desesperada, era terrível para os trabalhadores agrícolas, era realmente duas vezes pior para as mulheres trabalhadoras agrícolas. Pelo simples fato de serem mulheres, eram odiosamente discriminadas. Recebiam a metade do salário que recebia o seu companheiro ou qualquer outro cidadão, embora produzisse a mesma quantidade de trabalho. Conseguimos mobilizar a massa camponesa. criamos delegacias sindicais em todos os engenhos, em todas as fazendas da zona da mata. Mostrávamos para o campesinato que a reivindicação econômica era imprescindível, era necessário, mas era necessário também ele compreender, conscientizar-se politicamente, não só para ter conscientização da força, de sua força organizada no sindicato ou em qualquer outra associação, como também para conscientizá-lo no sentido da luta pela reforma agrária, que era a única solução para todo o campesinato assalariado agrícola e para todas as categorias de camponeses pobres. Eles compreenderam porque sentiam o apoio da classe operária. Através de greves são obtidos o salário mínimo e o direito à sindicalização rural. Em março de 1964 é assinada a lei de reforma agrária. No dia 31 de março de 1964 Aliás, dias antes do 31 de março nós mais ou menos sabíamos que o golpe estava iminente. Dois ou três dias antes eu caí no campo noite e dia a mobilizar os assalariados agrícola para oferecer resistência ao golpe militar que a serviço do imperialismo americano. No dia 31 para o dia 1º de março de 1964 eu me achava em um dos engenhos do município de Águas Preta perto de Palmares discutindo com cerca de 90 delegados sindicais de engenhos que eram homens de partidos na maioria secretários políticos do partido nesses engenhos e também delegados sindicais. Eu, de madrugada cerca de 4h30 parti para Recife e os delegados que estavam reunidos os delegados sindicais partiram para os seus engenhos assim de mobilizar as massas e conduzi-las para o setor previamente determinado. Quando eu cheguei na divisa entre o município de Jaboatão e Recife chama-se Prazeres o posto já estava empiquetada por tropas do exército. Logo de longe tinha uma grande fila eu coloquei o meu jipe na fila dos militares e observei que quando os militares buzinavam a três vezes fã, fã, fã a barreira abria e os caras passavam. Eu também procurei evitar o que é o que é